Vota-se para a renovação e constituição dos Comets, mas o que são? São órgãos representativos da nossa comunidade, eleitos diretamente pelos italianos residentes no exterior em cada circunstituição consular. O Estado italiano atribui funções importantes aos Comets. Quais? Representar, proteger e promover os direitos e interesses dos italianos no exterior. Mas como? Favorecendo a integração dos cidadãos italianos, apoiando os recém-chegados, promovendo iniciativas sociais e culturais e valorizando a memória histórica da imigração italiana. Em resumo, eles fazem muito e ainda podem fazer muito mais. E se eu não tiver um problema, eu posso ir até os Comets? Claro, nos Comets você certamente encontrará alguém que poderá te ajudar. Música 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 Legenda Adriana Zanotto